Música Um dos grandes momentos da loja foi a criação da Guarda Nacional na sede de Juiz de Fora. E além deste, diversos outros momentos foram de tamanha importância no cenário nacional. A loja ela teve presente em alguns momentos históricos de muita importância, tanto no município quanto no cenário nacional. Conte-nos um pouco mais sobre esses episódios. Por exemplo, a antecipação à abolição da escravatura, a permissão de utilização do seu templo para a realização de reunião do último Congresso Republicano, apesar da ferrenha repressão. E os presentes a esse evento eram todos maçons. Se pôr do processo de implantação de energia elétrica na cidade de Juiz de Fora, autorizando a empresa de energia da época a instalar lâmpadas elétricas em sua edificação, com o objetivo de desmistificar o medo da população quanto ao seu uso. Quando, da inauguração desse serviço, em 1889, realizou-se aqui, na sede da loja, um banquete e um baile comemorativo ao fato. Assim sendo, a loja maçônica Fidelidade Mineira passou a ser a primeira edificação a receber energia hidrelétrica na América Latina. Qualquer pessoa pode visitar a loja e participar das suas atividades? A visitação da loja é franqueada a qualquer pessoa, às suas dependências, ao museu e às reuniões públicas. E se alguém quiser conhecer mais a fundo a loja, ou colaborar com ela, qual é o procedimento? A possibilidade de conhecimento profundo ocorre quando o cidadão passa a pertencer à ordem. Já a colaboração com a loja é possível quando a realização de campanhas filantrópicas, tais como a arrecadação de agasalhos, cestas básicas e outras. No dia em que gravamos, coincidentemente, era dia dos maçons. Aproveitando a oportunidade, o Sr. Pedro deixa um belo recado a todos os maçônicos. Eu gostaria, então, de abraçar fraternalmente todos os irmãos da loja, da cidade, da região, do Estado, principalmente as lojas da Comab e das outras potências. Depois de se aposentar em 2010, com 34 anos, jogando no 15 de Peracicaba, no interior de São Paulo, o Wesley Tank resolveu voltar para Juiz de Fora, mas não largou o futebol, jogando os campeonatos de várzea da cidade e região, além de encontrar um novo trabalho em uma loja de calçados na Rua Alfield. Uma loja no qual o Oscar me deu oportunidade, porque eu não tinha um currículo, um histórico de trabalho. Meu currículo era um clube de futebol, porque é difícil, a gente fica sem identidade no mercado. Foi por isso que eu parei. Eu parei com 34 anos, porque eu fiquei, tem mais para onde fazer o quê? Eu tenho que procurar alguma coisa para fazer. Eu não sou ninguém, entre aspas, no mercado de trabalho mesmo. Então, esse aqui é o meu terceiro emprego, assim, com carteira assinada e tal, que na casa aqui eu vou fazer dois anos. Então, estou muito feliz, não tenho, assim, jogo minha bola, mas eu estou muito feliz da decisão que eu tomei, porque eu me encontrei hoje, realmente, no mercado de trabalho. E como que é o futebol de várzea aqui de Juiz de Fora? Fala um pouquinho mais do time que você joga. Então, eu jogo no LFC, que é comandado pelo Luciano, tem o Guto, o treinador, e meu time tem outros jogadores que já jogaram profissionalmente, com alguns bons jogadores do Amador. A gente fez um projeto em 2011, para fazer um time dele vencedor, e graças a Deus hoje a gente conseguiu ganhar todos os times importantes que tem em Juiz de Fora. Mas, assim, eu tenho muita satisfação de jogar nesse time, porque é um time que a gente começou um projeto e foi um projeto que deu certo. E sua relação familiar? Sua família sempre apoiou quando você jogou bola? E hoje em dia, como é que é? Não, sempre apoiou. Onde eu fui, quando eu era profissional, eu sempre levei minha esposa, meus filhos. Não privei de ver meus filhos crescerem. Por mais que você gastasse um pouco mais, mas, para mim, não importava. Eu queria estar junto deles. Se você não levar a sua família, você fica um cara sozinho. Então, eu não queria isso para mim. Eu levo o meu filho para ele ver alguns jogos. É uma coisa que faz parte do meu cotidiano. E a genética do futebol continuou na família de Wesley Tank. Seu filho, atualmente, joga nas categorias de base do esporte, na mesma posição que o pai, de centroavante. Está no esporte, está vivendo uma vida de grupo, entretendo com as outras crianças, porque é isso, para mim, que é o mais importante. Eu acho que, assim, a gente tem que passar uma conduta que o esporte é o mais importante. Então, é isso que eu quero passar para ele. A gente não pode deixar de perguntar, Tank, qual que é o seu time do coração? Eu sou Flamengo, mas eu não sou aquele torcedor chato que vai ficar brigando com os outros, não. Mas eu gosto do Flamengo, porque, como eu morava no Espírito Santo, lá a maioria do pessoal é flamenguista também e tal. E do Tupi, né? O Flamengo está bem claro. O Flamengo é um lugar que cresceu, a gente quer ver a nossa ativa, o nosso destino mandar, fazer se encher uma roda, que vai acabar, o Tupi está lá. Já com uma nova agenda de shows, os integrantes da banda Eminência Parda voltam ao cenário musical da região da Zona da Mata. E os planos da banda agora? Há projetos? Pô, eu queria muito, assim, né? Opinião minha. A gente tem que tentar gravar um próximo álbum, né? De autoral, porque tem muita música, muita coisa para a gente poder escolher. Então, é o caminho natural mesmo, né? Edson, então faz um convite para o público para ir assistir o show de vocês e o que eles também podem esperar. A gente vai estar, de certa forma, retomando algumas das canções autorais que fizeram parte da nossa história, apontando com duas canções novas e retomando algumas das releituras que a gente fez ao longo desse tempo também. Dia 19 de setembro, o Eminência vai estar fazendo o retorno oficial. Convido todos a estarem lá prestigiando num evento muito legal, num espaço muito legal, altamente ecológico, que é o restaurante do Cantinho da Cachoeira. E o programa de hoje foi ao som da banda Eminência Parda. Até semana que vem. E depois de bater bola com Wesley Tank, o Mosaico se despede. Semana que vem a gente volta trazendo muito mais histórias para você. Até lá. Muito obrigado, Sr. Pedro, pela entrevista. O Mosaico se despede. Até a próxima semana. O Mosaico se despede. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. E aí E aí Obrigado.